Já pode colocar o Pedro Raul naquela lista dos artilheiros que o Goiás teve em campeonatos brasileiros. Jogadores que disputaram a artilharia do Brasileirão ou que até foram artilheiros do campeonato, como Túlio Maravilha, Dimba, Souza, Dio, entre outros. Entre eles agora está o Pedro Raul. Uma grande contratação que o Goiás fez para essa temporada, grande participação inesquecível. E está de parabéns o Goiás por ter feito essa contratação, em especial o Edmilio Pinheiro, que bancou essa contratação, que disse que era uma contratação muito difícil e que ele faria sucesso na equipe do Goiás. Na época o Edmilio foi criticado, o Goiás foi criticado por essa contratação. Eu erro muito, mas às vezes acerto. E eu disse desde o início que o Pedro Raul seria uma grande contratação no Goiás e que ele faria muitos gols com a camisa alviverde. Acabou superando até as minhas expectativas. Eu sabia que seria bom, não sabia que seria tanto. E os gols do Pedro Raul, se você for contar os pontos que o Goiás conquistou com o Pedro Raul em campo, isso pode ter feito a diferença em relação ao objetivo que o Goiás conquistou no campeonato de permanência e também a conquista na Copa Sul-Americana. Então, o dinheiro que foi gasto com ele, ele acabou retribuindo tudo para a equipe do Goiás e ainda dando lucro para a equipe esmeraldina. Espero que em 2023 o Goiás encontre outro Pedro Raul.